Olá, pessoal, tudo bom com você? Como vai sua casa, sua família? Que Deus abençoe você. Eu quero trazer mais um vídeo dessa irmã, porque essa irmã, ela tá com a tocha, viu? Ela tá com a tocha. Gente, é Deus usando essa irmã aqui na internet. Porque ela tem trazido muitas verdades que só... Gente, é Deus. Porque, na verdade, é o seguinte, é a Gislaine, né? Na verdade, é o seguinte, tem muitas pessoas aqui na internet que têm interesses próprios, pessoais. Então, defende a instituição, a congregação, por interesse próprio, por querer um dia ainda ser do ministério. Mas essa irmã, a Gislaine, ela... Eu vou aqui o nome dela, Gislaine, eu vou aqui. É, Gislaine, né? Gislaine, né? Essa irmã, ela tem uma escola de organista. E ela tem aqui nas redes sociais, no YouTube, TikTok, Instagram e demais, mais de quase 200 mil para mais inscritos. E ela é uma instrutora, ela é organista, ela tem uma escola de música, de órgão. Ela teria, gente, ela teria todos os motivos para se calar, para o seu próprio benefício. Mas levar ela a fazer o que ela está fazendo agora, gente, é Deus. É Deus, é Deus. Gente, eu teria tudo para me calar. Eu atendia culto, eu era considerado ministério, eu era respeitado, queria me levantar para o ministério. Eu falei, não quero saber de nada disso, não. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o que ela fala, gente. Vocês vão analisar se não é Deus. E depois, o que está acontecendo é o seguinte, muitas mulheres que ela... muitas irmãs que ela ensina música, por ser, por namorar ou casar com pessoas de outras denominações, a conegação tira a liberdade. Mas eu vou mostrar, depois que ela falar, o André Mendonça, ministro da Justiça, indo na CCB, no Brás, levantando lá para testemunhar, e ele dizendo com a sua própria boca que ele, da presbiteriana, casou com a mulher da conegação. E ela não perdeu a liberdade. E a Gislaine vai falar aqui sobre perca de liberdade por casar ou amar pessoas de outras denominações. Usa aí e deixe seu comentário. Isso direcionado para nós, organistas. É um tópico antigo, de 62 anos atrás. Nós vamos fazer aqui algumas análises, alguns comentários. Eu até peço que você também deixe a sua opinião aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, ativa o sininho para você não perder as notificações. E depois a gente vai conversar, né? No finalzinho do vídeo aí. Como que está sendo isso hoje, 62 anos depois desses tópicos aqui? O que tem nesses tópicos? 62 anos, 62 anos desses tópicos. Gislaine, se você for ler os outros tópicos mais antigos que esse, esse aí você vai perceber que é o mais simples possível. É o mais light possível. Como ela pediu lá, se inscreva no canal, deixe seu like. Eu peço para você também, deixe seu like, comente, se inscreva no canal. Vejam só, gente. Vejam só. Vamos lá. Namoro com pessoas estranhas à nossa fé. Em todas as reuniões de organistas que temos tido, sempre o Senhor tem dado de falar sobre esse ponto. E também, nesta reunião, o Senhor fez sentir ao seu servo admoestar novamente as irmãs, fazendo-as considerar que, como servas de Deus, participantes do ministério são responsáveis perante o Senhor e a irmandade. Então, olha só. Convém, então, que todas obedeçam à palavra e à doutrina. Assim, são as irmãs advertidas em nome do Senhor Jesus a não namorarem com pessoas estranhas à nossa fé. Só um adendo aqui. O que quer dizer isso, estranhas à nossa fé? Que não faz parte ali da CCB. Vamos ser, vamos falar aqui a grosso modo falando. Que não faz parte da CCB, que não foi em conta da CCB, que não é batizado na CCB. Então, tipo assim, quem não é da CCB, nesse tópico, não presta. Mas quando eles vão no médico, no enfermeiro, no dentista, ginecologista, ortopedista, que eles não são da CCB, aí presta, né? Essas coisas, tá? Os servos de Deus não poderão tolerar isso. Ou seja, isso aqui era uma imposição. Você não pode fazer isso e ponto. Então, você não podia namorar uma pessoa estranha à nossa fé e ponto. Beleza, continuando. E vindo alguns desses casos ao conhecimento dos anciães, ver-se-ão eles, quem? Os anciães, obrigados a destituir do ministério as organistas que incidirem nesta falta. O que que é isso? Eu quero dizer. Que elas não teriam liberdade, não seriam mais organistas se continuassem com essa prática. Qual prática? Se elas se casassem, por exemplo, com pessoas, se relacionassem com pessoas que não faziam parte da nossa comunidade do CCB ali. E isso servirá de exemplo para as outras, para que tenham temor, para que tenham medo, para que não façam isso. Num rebanho, às vezes, uma má ovelha que se desgarra dá um mau exemplo às demais, as outras que se desgarram após ela, indo por fim em todas cair nas garras das férias. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Eu vou tirar, eu vou limpar a minha tela aqui, inclusive até trocar a cor da minha caneta, porque eu preciso te mostrar isso aqui, isso aqui. Gente, isso é muito sério, né? Beleza, você faz parte ali, né, da igreja, da congregação, existem lá as doutrinas, né? Só que isso, essa imposição que eles estavam fazendo antigamente e chamando, gente, olha isso aqui, eu vou ler novamente. Num rebanho, às vezes, uma má ovelha que se desgarra dá o mau exemplo às outras que se desgarram após ela, indo por fim todas cair nas garras das férias. Gente, que comparação horrível é essa? Gente, cair nas garras das férias, das feras, né? Quem não é da CCB é fera. Olha a mentalidade desses homens. Gente, eu vou deixar aqui pra vocês, hoje, às 19h30, hoje, quinta-feira, às 19h30, 14h do 3, uma live com o irmão Raul de Portugal. Ele era ancião da CCB, irmão Raul de Portugal, tá? Então, quem não é da CCB é chamado de fera. Comparação horrível é essa. fala, olha assim, num rebanho, às vezes, uma má ovelha se desgarra. Então, quer dizer, então, que se você se relacionar com uma pessoa que não faça parte da comunidade CCB, você é uma má ovelha desgarrada e que você está dando mau exemplo para as demais ovelhas, ou seja, está dando mau exemplo para o resto da irmandade porque você está namorando ou você vai casar com uma pessoa que não faz parte da comunidade CCB. gente, e aí eles vão tirar a sua liberdade como organista por conta disso. Isso é um tópico de 62 anos atrás. Quantas organistas que não existiram por aí, umas até já morreram. 62 anos atrás o tópico e até hoje esses tópicos são usados para os pobres, para os menos favorecidos materialmente. Como eu vou trazer aqui nesse vídeo no final a fala do André Mendonça, ministro da Justiça. Ele esteve no Brás e lá foi dito que ele namorou e casou com a irmã da congregação. Eu te pergunto, hoje ele é da presbiteriana e era da congregação se ela perdeu a liberdade. Ela não perdeu. Porque ele é ministro e nós não somos, né? Né? Mas que foram tiradas a sua liberdade que não puderam mais estar ali fazendo parte da comunidade CCB porque se relacionaram, porque casaram com pessoas que não eram batizadas na congregação. Isso é muito sério. Eu tenho alunas organistas que sofrem e que não têm liberdade de tocar na igreja por causa desse tópico aqui. Você se relacionar com uma pessoa que não frequenta a mesma igreja que a sua não significa que essa pessoa é a pior pessoa da face da terra. Será que só dentro da CCB que existem pessoas boas? Então o resto do mundo é podre, é contaminado. Sendo assim, então eu não posso me relacionar, como eu falo me relacionar, que eu não quero que você... Mas, Gislaine, é dito que quem só presta é quem é da CCB. Quando você sai da CCB, você não presta, você é desviado, você é demoniado. Mas, Gislaine, eu quero te aproveitar e parabenizar você pela sua coragem. Que você, se fosse para olhar para o lado financeiro, o interesse financeiro, o pessoal, você não estaria falando o que você está falando agora. mas estar aqui falando, porque você pode sofrer discriminação do pessoal da congregação, você sabe que você pode sofrer retaliação dos anciões do ministério, porque você é organista, estrutura, você dá aula para o Brasil inteiro para organista. Ô, Gislaine, você já imaginou que eles podem falar assim, que não é para fazer aula com você, mas o mais bonito que eu acho é que você não está preocupada com o seu financeiro, com o material. Você está aqui e eu sei que é Deus que está te usando, Gislaine. Muitos, ó, 95% das pessoas da congregação não falaria, se tem uma empresa que, no caso, que você tem uma escola de organismo, 95% ficaria calado. Ficariam calados. Mas é Deus te usando, é Deus te usando. É inevitável uma pessoa ver a injustiça e se calar. A não ser que há pessoas que nem tem na internet que venham aqui denunciar a justiça e hoje se calam, defendem a CCB por interesse próprio. Mas a pessoa que é cristã de verdade, ele não se cala, ele não consegue se calar. Você entende num relacionamento amoroso, mas eu não posso, então, ter amizades também, né, cumprimentar, ser uma pessoa educada com outras pessoas que não são, não fazem parte da comunidade CCB, porque então estou me envolvendo com pessoas ruins, olha o que está escrito aqui, num rebanho, às vezes, uma mau velha que se desgarra, dá o mau exemplo às outras. Então, se relacionar com pessoas estranhas à nossa fé é dar o mau exemplo às outras que estão ali dentro da igreja, que se desgarram após ela, indo por fim todas cair nas garras das feras. Então, eles estão chamando as pessoas que não fazem parte do nosso meio CCB de feras. Vocês perderam o juízo? Qual é o problema das pessoas, dos irmãos? Isso aqui há 62 anos atrás, mas isso aqui reflete até hoje em pessoas mais atualizadas, mais novas, como por exemplo o caso de uma das minhas alunas, de uma das minhas várias alunas, porque não é só uma que eu tenho caso aqui na escola, que não tem liberdade para tocar até hoje e ela sofre por isso. E o marido dela, o esposo dela, ele não é uma fera, ele não é uma pessoa ruim, ele não é uma pessoa de má índole, ele só não é batizado na congregação. Vocês não têm noção de quantas pessoas doentes por conta desse tópico, por conta de costumes que os irmãos antigos ainda seguem até hoje por conta disso aqui. Vocês não têm noção. Sem contar, gente, que a igreja ela está tirando o sentimento de amar. Isso é muito grave. A igreja é tirar o sentimento de amar da pessoa. Vocês não podem fazer isso, é se intrometer demais na vida pessoal da pessoa com imposições, impondo as suas próprias regras. Isso está errado. Sem contar também, tem diversos casos, eu vou citar apenas um. Tinha uma moça e ela namorava um rapaz que não era da congregação, ele não era da igreja. Ele não frequentava igreja nenhuma, não fazia parte da comunidade, porque nós vivemos dentro de uma comunidade. Assim como quem é espírita, por exemplo, tem a comunidade deles lá, é o grupo social deles. O nosso grupo social é o quê? Quem frequenta a congregação. Assim como existem diversos grupos sociais. Quem é empresário tem lá o grupo social de quem é empresário. Geralmente, as pessoas tendem a andar somente dentro dos seus grupos sociais sem se socializar com outras pessoas fora do grupo. Exatamente isso que a igreja meio que impõe que a gente faça. Que a gente se relacione, que a gente tem o nosso convívio somente ali com quem é da igreja. Isso é grave. Mas voltando aqui, essa moça gostava desse moço que não era crente, não era da igreja e os pais não aceitaram. Então, proibiram o casamento, eles iam casar. E aí fizeram ela casar com alguém que era da igreja. Olha só. Da mesma fé, da mesma doutrina. Olha só. Não se relacionando com as feras, como está dizendo aqui. Ela é casada até hoje, mas ela apanha do marido, os filhos apanham do marido, ela sofre, e ele é um servo de Deus. É da igreja. E aquele namoradinho dela que não é crente até hoje, ele tem uma família, ele tem filhos, é próspero. Vocês estão entendendo o peso? Então, eu estou entendendo. No TikTok tem várias pessoas que estão sem liberdade por namorar, por casar, com pessoas de outra denominação. porque não é estranha a fé. Crê em Deus, Jesus, Espírito Santo, salvação, palavra de Deus. E tem muitos lá esperando misericórdia dos anciões que não têm amor, que não têm Deus, para eles poderem voltar à comunhão da igreja. E a Gisele só mostra aqui hoje, diz Leine, tudo que a gente está falando. Não, não é Gisele. Só mostra tudo que nós estamos falando. Diz Leine, só estão falando ela é da CCB. Se nós somos críticos, vocês não concordam com nós, ela é estrutura, organista da CCB. Ouve aí. o peso da situação? Vocês estão entendendo o peso da situação? Quantos organistas passaram? Isso porque essa irmã nem organista é. No caso desse tópico aqui, está sendo direcionado para quem é organista. Mas vocês têm noção disso? Eu tenho casos na minha família. Eu tenho casos na minha família. Uma determinada tia minha casou com um moço crente na época, um moço temente a Deus. Nossa, meu Deus do céu! Eu não era nascida, mas eu ouço os meus familiares contar isso. O que aconteceu? Um dia ela pegou o resultado, né? De que estava grávida, foi contar para o esposo dela que era crente e temente a Deus. Sabe o que ele fez? Saiu de casa, largou ela de barriga e foi embora. Mas a gente tem que se relacionar só com quem é da igreja. Porque só com quem é da igreja são santos? Olha o que está escrito aqui. Com essas palavras que foram usadas desta forma nos faz entender que sim, só quem presta é quem tem na igreja. Mas a gente vê que hoje em dia, hoje em dia, pessoas com mente mais abertas entendem que não. Teve o caso do colchão magnético, teve o caso de Bitcoin, Telex Free, quantas pirâmides surgiram dentro da conegação do Santo Brasil? que a maioria das pessoas buscam interesse financeiro. Ninguém está preocupado com o Evangelho, não. Não é bem por aí. Gente, isso é sério. Isso é muito sério. Pessoas doentes, a gente só vive uma vez na vida. e o tanto de pessoas adoecidas por conta disso, mexer no seu sentimento, proibir você de amar. Não tem como você proibir uma pessoa de amar o sentimento dela. Gente, isso é muito sério. Vamos continuar aqui porque tem muito mais. Olha aqui. Assim, para se evitar isso, pune-se. Ou seja, será punido. Vamos dar uma punição. a culpada, meu Deus do céu. Fica pior. Assim, para se evitar isso, pune-se a culpa. Esse é o tópico da CCB a qual esses homens dizem que Deus mostrou pra eles. E agora vamos fazer uma nova reunião agora esse mês e vamos trazer novos ensinamentos dizendo que Deus mostrou pra eles. Antes, a TV era do diabo. Antes, o Inabú era do diabo. A cesta básica, a Santa Ceia única separada do diabo hoje é separada. Inabú se hoje pode, TV hoje pode, internet hoje pode. Pensa aí. A culpada removendo-se o mau exemplo, meu Deus do céu, vai culpar aquela organista porque ela é um mau exemplo, porque ela está se relacionando com uma pessoa estranha, a nossa fé. Se algumas organistas, depois de perderem o ministério, insistem no namoro e se casam, perderão todos os direitos no meio de nós, sendo até tiradas da congregação. Socorro, Senhor! Olha só! Eu estou imaginando Deus olhando de tudo isso. Está vendo que isso não condiz... Não, professora, mas isso são as doutrinas. Mas isso não condiz com o que Cristo nos ensina. Nossa fé. Em todas as reuniões de organistas que temos tido... Gente, sabe o que é mais importante aqui? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Sabe o que é mais importante aqui? é porque ela... É porque ela começou a viajar. E até teve os últimos dois vídeos. O canal dela é Organista Top 10 aqui no YouTube, tá? No Instagram também. Você segue ela lá. Ela começou a viajar e quando você começa a viajar, que nem eu fiz muito, conhecer as pessoas no interior, no Nordeste, você começa a ver as histórias dá vontade de chorar. Ela acabou de voltar de uma viagem. E ela agora está... Se ela está fazendo esse tópico, é porque ela ouviu alguma coisa onde que ela foi. E eu vi muitas coisas onde que eu fui. Mas não é Deus. Não é Espírito Santo. São homens com doutrinas malignas. Uma vez. Sentimento de amar da pessoa. Vocês não podem fazer isso. É se intrometer demais. Hoje em dia, pessoas com mente mais aberta. Somente no Brasil eu posso rodar o mundo e brigar por elas. Põe a... Samuel não divide igual. Que Deus vai te castigar quando não... Então, eu vou deixar esse pedaço aqui. Qual ela coloca o ancião Cláudio Marçola falando sobre o Samuel. Samuel Trevisan. A qual aquele ancião em Jandira, São Paulo, Jandira, ele quis montar uma independência. E foi soltado uma circular no Brasil inteiro que eles tinham pisado no sangue, eles tinham apostatado da fé, que não era para congregar com o Davi, com o Samuel Trevisan. E quem congregasse com ele ia perder a liberdade. E quem aqui sabe foi levado o Samuel Trevisan no culto da CCB poucos anos, um ano passado. E eles queriam trazer de volta o Samuel Trevisan para o ancião. e o Samuel, ele falou que o Cláudio Marçola vai na casa dele, vai na churrascaria, vai na pescaria com eles. Só que tudo que o Cláudio Marçola vai dizer agora, o tiro caiu pela culata, que o povo não aceitou a volta do Trevisan. Olha para você ver, eles balançaram a circular dizendo que era do inimigo a saída do Trevisan. Olha só para você o que agora o Cláudio Marçola vai dizer. A verdade, Deus é amor. Gente, isso é sério. Olha isso aqui. Vamos punir a culpada. Ela está sendo culpada de amar. Estão tirando o direito dela de amar. Porque a pessoa não pode gostar de uma pessoa católica, da Assembleia de Deus, da Deus é amor, da Universal. Se não for da CCB, não pode. É isso que ela está querendo dizer. Quantas pessoas passaram por isso? Isso é grave, isso é sério. É horrível isso. Olha isso. Perderão todos os direitos no meio de nós. Quais direitos? Direito de entrar na igreja, porque a igreja é um local público, olha aqui, sendo até tiradas da congregação. Então, vamos lá. Vai ter alguém lá, algum responsável que vai ficar na igreja, estou imaginando aqui. Vai ficar lá na igreja, no pátio, com a lista das pessoas que foram punidas, você pode entrar. Não, você está proibido, viu? Você não vai entrar, não. Não, porque você infringiu as nossas regras e você não vai entrar. E a igreja é um lugar público e se prega amor de cima do púlpito. Se prega... Ah, eu vou... Olha só que interessante. Em um dos cultos online que o nosso irmão Cláudio Marçola atendeu, ele disse o seguinte, quando o nosso irmão lá, Trevisan, Samuel Trevisan, foi se reconciliar com a igreja, ele falou, pode trazer todos, viu, Samuel? Traga todos, aquele povo lá, todos serão bem-vindos. Pode vir todos, todos serão perdoados. Não, Samuel não dividiu a obra. Ele foi embora com... Achou disso, eu vou partir pra... Ele está dizendo aí que o Samuel não dividiu a obra. Esses próprios homens que estão aí lançou circular em todo o Brasil dizendo que o Samuel tinha pisado no sangue apostatado da fé. E quem congregasse com o Samuel ia perder a liberdade. olha o que o Carlos Marçola está dizendo hoje. Ele queria, foi o ano passado, ele queria trazer o Samuel de volta pra CCB. Acabou ensinar o evangelho pra um lado, pro outro, e trouxe, e vai trazer um grupo de irmandade, João Marco, se compromisso é vosso, trazer aquele povo. Glória a Deus. Eles ensinaram a Cristo e alguém lá falou, você vai indo pra lá porque lá tem Deus, as coisas lá é melhor, eu estou indo pra lá porque eu sempre fui pra lá. Se você vai pra lá, então não pode ir, venha logo. E todos quantos quiserem vir, a porta está aberta e serão bem recebidos. Havendo alguma coisa a tratar, trataremos. Havendo alguma coisa a conversar, conversaremos. Mas ninguém põe obstáculo pra aquele que quer se arrepender e quem quer se salvar. Não ponha! A gente está falando do tópico de 62, como é que era? Esse caso foi recente. Mas e aí, irmão? Olha o que ela vai falar agora, né? Ele fala, Pene, está tudo perdoado, olha o que ela vai falar. Não, Marçola, vocês vão devolver a liberdade dessas irmãs que foram tiradas a liberdade delas injustamente porque eu tenho uma lista de irmãs organistas aguardando isso acontecer. E aí? Isso é válido somente no Brasil ou eu posso rodar o mundo e brigar por elas? ...baixão direto aqui da escola do organismo. Ô, maravilha! Ela está dizendo será que esse amor que o Carlos Marshall está pegando? Pode vir! Ela está perguntando, é em todo o Brasil ou só quem vos interessam, né? Irmã, é Deus te usando, tá? Eu sei que você vai sofrer muito. Deus abençoe você que vocês possam orar por essa irmã porque, gente, ela tem uma escola de organismo e ela está aqui lutando pela injustiça. Tem gente aqui na internet que não tem o que ela tem, não tem escola, não tem nada de organismo. Estão aqui se venderam, mudaram suas falas, seu discurso por interesse próprio uma pessoa fazer o que ela está fazendo aqui, gente, é Deus, é o Espírito Santo de não se... Ô, Gislaine, né? Gislaine, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Os Gislaine, você falou, você falou, tem pessoas, milhares de pessoas esperando essa liberdade porque casou com pessoas de diferente, diferente crença, de denominações. Gislaine, vê isso aqui, ó. vê se isso aqui é o certo, olha aqui, ó. Olha cá. Lembrei. Deus me deu o privilégio de me casar com uma serva de Deus desta obra. Ela foi tudo de melhor que Deus podia ter preparado para a minha vida. eu disse aos irmãos que ao vê-la e conhecê-la, eu sabia que ela era a esposa que Deus tinha preparado para mim. Depois de seis meses de muita timidez, tomei coragem de pedi-la em namoro e sabendo ela que eu era da igreja presbiteriana, ouve, ouve. A primeira coisa que ela disse antes de responder é saiba você que se eu aceitar tem uma condição. a condição é você entender que jamais eu vou abandonar a graça de servir a Deus na congregação. Só depois disso eu pude dar o primeiro beijo. E ela tem sido uma bênção na minha vida. Disse aos irmãos há pouco se a força de sanção vinha dos seus cabelos a força na minha vida vem da presença da serva de Deus que Deus preparou. Então, aí Deus preparou para o irmão da presbiteriana uma irmã da CCB que ele é o digníssimo ministro da justiça André Mendonça. Eu te pergunto a esposa dele que casou com ele ela sendo da congregação e ele da presbiteriana perdeu a liberdade? só que a Gislaine vem dizer aqui que ela tem milhares de pessoas esperando 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 esse amor esperando essa libertação esperando esse voltar ao ministério milhares de pessoas que ela conhece no Brasil inteiro ela pergunta posso lutar por essas causas? Ou só serve para as pessoas ricas? o rico não perde a liberdade ele pode casar com quem ele quiser eu conheço muitas pessoas no tiktok também que estão sem liberdade por casar com pessoas de diferente diferente crença mas pessoas maravilhosas mas se não for da CCB pode receber um peste comente aí deixe seu like inscreva-se no canal só Deus hoje teremos uma live de 19h30 com o non-raul de Portugal ex-ancião da CCB ei meu Deus do céu é triste né mas quem está usando essa moça aqui é Deus é Deus com pessoas estranhas a nossa fé o que isso tem a ver ela tinha ela tinha tudo para se calar ela tinha tudo gente para ficar quieta por interesse em materiais ela dá aula no Brasil inteiro para várias moças quando você é justo diante de Deus quando você é verdadeiro quando você é homem de Deus você começa a ver a injustiça impossível você se calar comente aí deixa seu like se inscreva no canal vai lá no canal dela esse vídeo gente eu até pensei que estava no Organista Top 10 que ela tem um ela tem um vídeo aqui no YouTube mas não está nesse nesse canal Organista Top 10 né eu vi aqui que ela tem outro canal é Escola as palavras aqui são pesadas Escola de Organista Escola de Organista ela tem outro canal aqui que é Escola de Organista Top 10 que está esse vídeo vai lá ouça ele na Índica ela está cada denúncia vocês vão ficar abismados um grande abraço fique com Deus até o próximo vídeo o ouro venceu o amor escreva aí deixe seu like comente o que você acha disso um pobre não pode casar com pessoa de outra denominação mas onde a Mendonça casou com a moça da connegação ela não perdeu a liberdade por que será? e o Carlos Marçal estava lá ah se fosse um pobre Deus abençoe fique com Deus não dá